Ele tem um propósito e é muito amado. John Smith, quanta gentileza se juntar a nós. Estou pronta para a minha apresentação. Vamos lá, então, eu sou o John Smith. A maioria sabe que sou adotada. Eu nasci numa cidadezinha da Guatemala chamada Sansari. Eu não conheci a minha mãe biológica, mas eu só sei que ela não me quis. Joyce e Brian Smith me adotaram quando eu tinha nove meses. Eles foram a Sansari pela igreja e acabaram voltando para casa comigo. Provavelmente porque eu sou linda. É isso. Calma, calma. Brian, tem uma vaga ali. Sim, já vi. Eu já vi. Dezoito de janeiro de dois mil e quinze. John, vai sentar com a gente no culto. E aí E aí